Quanto mais eu chego perto Menos consigo te ver É tanto silêncio em aberto Eu já nem tento entender Essa lembrança é uma pedra Nunca te deixa seguir Te chamo pra dançar na festa e Você insiste em partir Não tem mais jeito de prever tudo Se nós temos que ficar mudos Pra que levar a dois? Temos tanto, mas tanto a viver Mas pra isso você deve crer No amor a si mesmo Não fale da dor Não fale, não Cale esse amor Não cale Não fale da dor Não fale Quem sabe a dor se vá Não fale da dor Não fale da dor Não fale da dor Essa lembrança é uma pedra Nunca te deixa seguir Te chamo pra dançar na festa e Você insiste em partir Se nós temos que ficar muda Não tem mais jeito de prever tudo Se nós temos que ficar muda Se nós temos que ficar mudos Se nós temos que ficar muda Ah, temos tanto, mas tanto a viver Se nós temos que ficar muda Se nós temos que ficar muda Não fale da dor Não fale da dor Se nós temos que ficar muda E se nós temos que ficar muda Obrigado.